Seu charme é impressionante, mas não curto criaturas da floresta. Passa daqui! Este livro não é historinha de criança. O Cosmo ligou. Ele quer o idiota arrogante de volta. Você não quer levantar a sua bunda mágica e me ajudar a salvar o mundo, não é? Negativo, mundão! Negativo! Eu o repreenderia por sua estupidez, mas você parece tão orgulhoso dela. Tatuagens maneiras. Elas conduzem energia única? Não? Que pena. Magia não é só brilhos e arco-íris, garota. Aí, você é o cara que invoca criaturas sanguinárias do vazio, não é? É, ótima ideia, hein? Tá de parabéns. Vocês de Noxus adoram guerras mesquinhas, mas a verdadeira guerra ainda vai chegar. Belo truque de cartas! Você faz isso em festinhas de criança. Tá saindo da jaula o monstro? Bill! Nem mesmo seu povo vai escapar da morte no cataclisma.